Pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou consultor de vendas aqui da Seminovos Movida no Só Marcas Autoshop e em Contagem. E a Movida essa semana preparou pra você essa super oferta. Honda Fit modelo EX 1.5 automático, com apenas 22 mil km rodados. É isso mesmo, 22 mil km rodados. E não tem preço acima de FIP, é tabela FIP somente aqui na Movida. Porque a vida é pra ser movida. Vem pra cá.